Prisão do ex-secretário de saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, 13 mandados de busca e apreensão na capital e em Curitiba. Esses são alguns dos desdobramentos da Operação Cupincha, segunda fase da Operação Curare, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal. É uma operação que é um desdobramento da Operação Curare, deflagrada em 30 de julho de 2021, e que só se tornou possível a deflagração dessa operação graças à análise do material colhido na Operação Curare. Essa operação desvendou um esquema de desvio de recurso público na Secretaria de Saúde do município de Cuiabá, com o emprego de uma empresa que a gente denominou de quarteirização da prestação de serviços de saúde, e com a identificação também da lavagem de dinheiro por parte dos principais investigados. Segundo a Polícia Federal, além do ex-secretário de saúde, mais duas prisões preventivas foram cumpridas, de um empresário de Curitiba e de um outro alvo, que está foragido. Carros de luxo e até uma lancha foram apreendidos. Uma das medidas ostensivas hoje foi uma diligência no Lago do Manso e estava previsto a identificação e futura concessão patrimonial dessa embarcação. Ainda de acordo com a PF, o esquema utilizava a quarteirização dos serviços para desviar dinheiro público, e que os investigadores encontraram movimentações suspeitas. O município de Cuiabá, através da Secretaria de Saúde, da empresa Cuiabana de Saúde Pública, contrata empresas para realizar seus serviços, então, portanto, há uma terceirização, e essas empresas terceirizadas contratam outras para realizar uma parte ou todo o serviço, daí quarteirização. E, possivelmente, esse foi um mecanismo para desvio de recursos, de partes dos recursos que vieram do orçamento municipal. Também se apurou, durante as investigações, algumas transferências suspeitas para empresas de turismo, empresas de consultoria, que devem ser objeto de aprofundamento das investigações, mas também é um potencial para desvio de recursos, para ocultar valores que deveriam ter sido empregados na saúde pública. Como se apurou na primeira fase da Operação Curare, o grupo fornece serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e recebeu, entre 2019 e 2021, mais de 100 milhões de reais. Uma coisa que há prova é que as empresas prestavam serviço para o município de Cuiabá em leitos de UTI, leitos de enfermaria específicos para a Covid-19. O nível de aproximação entre as atividades públicas e privadas dos investigados envolveu a aquisição de uma cervejaria artesanal que se associaram de forma oculta. A cervejaria que fica em Cuiabá é um dos alvos dos policiais. A mulher do ex-secretário de Saúde é sócia do local. O dinheiro empregado para a aquisição da cervejaria pode ter sido objeto de desvio de recursos públicos. Talvez não necessariamente do município de Cuiabá, pode ter sido outro, mas com certeza é esse elemento que as provas que estão no inquérito indicam. Cuiabá!